Vamos lá. Aonde nós vamos? Gravar. O que? Começa agora o programa Ultrapassagem com notícias ultrapassadas. O primeiro de 2020. Nós temos com uniforme novo e cameta nova pra ele não perder o costume de ficar fazendo esse barulhinho irritante. Segue a vinheta. Você vai começar isso mesmo mexendo, sabe? Essa é a f***. Desculpa, né? Só pra dar aquela. E aí? É assim? É ócumante. Natural. E é vermelho, né? Vermelho. Se for vermelho, o patrocinador tem que se vestir de mulher. Já é a segunda do dia. Bom, porque daí acaba com esse bafo do Marcelo, o torrão de cigarro. Você me deixa fumar no programa, então eu vou comer bafo. Aí eu peguei essa maninha. E aí, torrão? 2020, um ano de muitas alegrias no automobilismo. Estamos com patrocinadores novos. Você vê aí a Up One. Você sabe que é de muitas alegrias. Porque eu já tô tendo muitas alegrias com a Lubricint, a Avia, a Up One. É alegria pra nós, não com o automobilismo. É, mas se nós estamos felizes, o automobilismo vai estar feliz. Porque nós somos o automobilismo. E aproveita e se inscreva para fazer parte do automobilismo que somos nós. É, porque se não se inscrever aqui, não é automobilismo. Em 2020, já começamos falando muito abobrinha. Por falar em abobrinha... É piada ridícula. É a primeira coisa. É. Eu lembrei, você falou da abobrinha, eu lembrei. O Stênio Garcia e o Antônio Fagundes foram almoçar num restaurante vegano. Aí chegou a comida, o Antônio Fagundes falou, corre Bino, é uma salada. É. Entendeu? Boa. Essa é muito boa. É uma salada, é cilada, é que você não conhece. Não, eu entendi, é que é ruim mesmo, né? Mas se fosse boa, a gente não ia contar. Primeiro que o Bino não é vegano. Quem disse? Ele falou pra mim. Ah, você conhece? Conheço. Ele correu de truck com você de seu lado. Por falar em truck, nós iremos correr de truck. Sabe quem me falou, sabe quem me falou com essa piada? Quem? Luke Junior. O filho do Luke Monteiro. É. Por sinal, eu vi lá umas postagens do Luke, eu ia falar de Rally, mas eu morro. Eu vi umas postagens do Luke Monteiro, ele correndo numa Mercedes, tiveram coragem de dar uma Mercedes pra ele correr. Você não sabia? Não, correu. É mesmo. Pegou o Podium ainda. Foi o que? As seis horas lá de... Não, correram na Mercedes mesmo. Como assim? Ué, eu fui lá, se inscreveu, se não tem um carro, correu, caco. Uma Mercedes aquela? O Luquito? É, igual você correu de Mercedes. É, mas eu... Cara é chique, né? Puta merda. Amigo do Betão, fechou lá o carro. Carro lindo a Mercedes doca lá, mandou muito bem. Por sinal, esse ano é o ano que a Mercedes Challenge vai... Vai mudar, né? Algumas mudanças. Parece que vai ter um carro novo aí. O Betão falou pra gente que vai passar isso aqui pra gente em primeira mão. Então nós vamos estar sabendo. Mas como nós dissemos, vamos falar um pouquinho de automobilismo internacional. Vamos falar um pouquinho de Paris-Dakar. O nosso Rally que está acontecendo lá. Os brasileiros fazendo bonito. Por sinal, a nossa equipe brasileira é de UTV, né? Parece que é UTV. Sede 36º, foi pra 11º. Você sabe que tem muito no Dakar? Exato. Areia. Então a dupla da equipe Monster Energy, ela saiu de 11º. Monster? É. Ela já agora ocupa o 11º lugar. Isso é muito... Já acabou? Não, está acontecendo. Temos um videozinho deles quebrou a barra de direção, eles tocaram... Quebrou o volante, meteram uma chavinha ali, aí foram... No manche. Mas isso que é legal de Rally, né? É legal a prova de Endurance. Você faz de tudo pra chegar. Vamos ver o video aí. É legal a prova de Endurance. E o Varela e o Gujalmin chegaram em sexto entre os UTVs. Quem diria, né? O cara saiu da Fórmula 1... Não é o Maurício Gujalmin. Não é o Maurício Gujalmin. Ah, não? É o Maurício Gujalmin. É lá do Sul também. Mas é da família. Deve ser parente. É, com certeza. Aliás, que fim levou o Maurício Gujalmin. Todos os filhos a parentes de Silva. Oi? Que fim levou o Maurício Gujalmin. Vamos fazer uma enquete. Onde está o Maurício Gujalmin? O Guilherme Dias é real de que ele está, parece que virou... Não tem quadro na televisão que fala... Ele virou um... É o do... Como é que chama? O Milton Neves, que fala como anda aquele jogador. Gente, acho que nós temos que falar do Paris na casa. Tem muito o que falar. Final de semana que nós estamos achando assuntos para falar. Temos uma parte ruim também no Dakar, né? Tivemos um piloto de moto. Pois é. Paulo Gonçalves. Caiu e morreu. É um português, né? Ele está nas sete metas. É a velha história. A moto é trigo hoje mesmo. E o Dakar também é treçoeiro. Parece que esse final de semana eles não correram, né? No domingo e no sábado em função desse luto aí que realmente foi muito triste. A gente acompanhou pelas mídias sociais. E eu era um piloto muito querido aí na campanha. Vamos falar um pouquinho agora de Stock Car. Stock Car 2020. Tem novidade aí na parada. Nós vamos ter, inclusive, alguém para torcer contra, de verdade. Que é um argentino. Vamos ter um argentino que está entrando na equipe full power. Vai correr lá do lado do Robito. Então, Robito, tá aquele pau nesse argentino. Então é muito legal a gente ter alguém torcer contra. A gente torcer, por favor, todo mundo. Vai rolar uma guerrinha ali. Ele é piloto da Toyota lá na Argentina. E está vindo a Toyota para cá. E aí a Toyota está vindo para cá. Vai ser os carros da full time. E aí a Toyota colocou ele como piloto oficial aqui. Vamos ver o vídeo aí da Toyota. Que é um videozinho institucional muito legal. E aí Abertura No Abertura 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 E como chama o argentino? O argentino? Que coisa de chato O banco não sabe que eu gravo programas? Não Como é que chama a Argentina? Matias Rossi, deixa eu falar um pouquinho Mas é full time, full time é uma revista Eu sei também, todo mundo me corre Será que ele é parente do Alexandre Rossi? Não, do Valentino Rossi Quem é Alexandre Rossi? Quem é Alexandre Rossi? Ah, tem um piloto da Indy que chama Alexander Rossi, eu acho Ganhou as 500 milhas, inclusive Eu acho que eu não Desenferrujar você aqui Temos algumas mudanças também de Troca de cadeiras De troca de cadeiras ali O Gaitano sai da full time do Otra Vogel Ah é? Por que? Porque Deus quis assim Deus? Sei lá por que Não sei se a full time ia tirar o pé Pra ter só dois carros Eu acho que a full time não vai ter quatro carros Mas espera aí, a full time Ela trabalha com a marca De... Toyoka E o patrocinador é a Shell, é isso? De quem? Do Gaitano Isso Então o Gaitano já não estava lá Porque ele estava com a Shell e outra equipe Junto com o Galide Osmã Ele estava na full time É isso O Galide Osmã que ia pra... O Galide ia pra Matheus Mas aí deu conflito de patrocinador Porque ele é Shell O Thiago e o Guia são... Ipiranga Ipiranga E deu conflito de patrocinador Ele teve que rescindir o contrato E assinou de novo com a Crawl, acho O Gaitano foi pra Vogel O Felipe Fraga também saiu da Stock Foi pra... Vai correr só fora Nasca Nasca Puta que pariu Eu acho que a verdade é que a CIMED deve estar tirando um pouco o pé também de patrocínio É, diminuiu um pouco O Adib deve estar com dificuldade financeira É, ele está... Ele está sem... Nem comprou picanha esse ano, parece Porque... E será que ele vai assistir lá... Fórmula 1 em Mônaco Do apartamento dele? É, pode ser Não sei Porque talvez ele esteja alugando no Airbnb Ele está meio sem grana Ou então alugando por quartos Isso Vagas E é isso aí Deve ter mais alguma mudança aí também que eu não sei O Tiagão continuou na Ipiranga Tiagão, vamos fazer um reality show junto aí com você Você e a Bia O Tiago disse que ele é a favor de ter a pontuação pro pole Ter um ponto a mais pra quem faz a pole Então o cara fez 212 pole esse ano Você acha que ele não ia ser a favor disso? Também seria, né Tiagão? Pessoal, vamos seguir o nosso programa no Instagram também Entra lá, Programa Ultrapassagem no Instagram Que é as nossas mídias sociais Isso você vai encontrar também o Alê Navarro Ultrapassagem Que sou eu E o Marcelo Torrão Marcelo.torrão Marcelo.torrão também no Instagram É legal porque assim Você vai ver sempre os nossos stories Nós estamos sempre falando algumas besteiras Que irão acontecer Esse ano nós vamos fazer umas lives também Tá entrando aí um trabalho diferente de carro Pra gente reformar Então nós vamos reformar já Se Deus quiser uma Kombi Do nosso patrocinador Up One E teremos testes Uma cabritinha Testes de carro O calendário vocês estão vendo aqui Vamos falar um pouquinho sobre o calendário da Truck Então vem a começar Em 8 de março Então 8 de março começa a corrida da Truck Truck HB20 A Mercedes não vai estar junto esse ano? Estou cara dia 20 A Mercedes não vai estar junto com eles esse ano? Não sai o calendário da Mercedes Porque sabemos que vai ter mudança Pode ser que a Mercedes vá correr Talvez aí junto com algum regional Assina o nosso canal Ativa o nosso sininho E vamos lá Vamos receber notícias E se você está gostando do nosso programa Vamos compartilhar Porque é isso aí Automobilismo é feito pra você Esse programa de hoje Foi um programa que não falamos muito de coisa Porque não tinha mesmo que falar Porque tá tudo de festa E assim vai até março Nós vamos te enrolar até lá Não, mas nós vamos criar algumas resenhas Trazer convidados Por esse final vamos agradecer aí Ao Marcelo, ao Vinícius, ao Rodrigo da Ávia Também agradecer aos Adolfos O pai e o filho Que também me receberam com muito carinho Lá na fábrica da Ávia Lubricint Na verdade é Lubricint E a Ávia é um parceiro que eles têm aqui Que eles são representantes da marca E é muito legal E tem o produto Up One Que vocês vão começar a ver aí nas prateleiras Aliás, se você não tem um produto aí Que você trabalha com óleo E não tem esse produto Entre em contato aqui Nesse telefone que vocês estão vendo E seja um representante Aí revendendo a marca também Da Up One Que é uma marca muito bacana É um produto muito legal De nanopartículas Gente, vale a pena mesmo Que eu vou estar correndo Com esse produto aí no meu carro, tá? Agradecer também a Embone Que tá com a gente há 5 anos O Bruno Altino Desejando a eles um feliz 2020 Que o ano seja maravilhoso Como foi 2019 A Real Food O Anderson Ederson Também a SLD O Jorginho O Eliseu O Labib Todo mundo aí que está com a gente Nesse tempo todo E Celebrity Que faz com que o Torrão E eu Ficamos com esse corpito Com esse shape Com esse shape aqui Entrando e saindo Nas prateleiras eu não tomei Não tomou Mas tem que tomar Toma agora Gente, bom final de semana Hã? Não Bom final de semana Na segunda-feira O cara me manda um bom final de semana No YouTube ainda Fica por aqui O cara pode estar assistindo na segunda Beijo, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau